Gente, ó, vou mostrar pra vocês como faz um chau-chau ficar feliz. Ó, ó como que ela tá. Toda vez que eu chego em casa, ela fica assim, ó. Vamos passear? Vamos? Senta, senta. Isso, toca aqui. Ai, que menina linda da mamãe, coisa linda. Senta, senão a mamãe não vai pôr. Isso. Não, tem que sentar na linha, tem que sentar. Senta, senta na aula. Vamos? Senta. Senta, senta. Senta. Eu não vou colocar. Senta na aula. Você não vai sentar? Você não vai sentar? Ó. Ela não quer sentar, fica eufórica. Peraí. Só falta ela dançar, coisa linda. Ela vai dar a sua mamãe nos primeiros minutos. Ó. Nala, espera. Gente, isso que é fazer um chau-chau ficar feliz. Vamos passear? Vamos passear. Tchau, tchau.